A direção da irmã Faustina Bernanski teve início junto com a escola em 1963. Está desde 2005 sob direção do maestro Luiz Cláudio, contando com o apoio de toda a comunidade e com o apoio da APMF do Colégio Santa Terezinha também. A escola Santa Terezinha tem 565 alunos de 5ª e 8ª séries, 48 professores e 10 funcionários. 15 minutos de apresentação para a escola Santa Terezinha de Santo Antônio da Platina. O que é que ela falece? Ela falece? Ela faleceu aqui? Ela falece? Ah, não tem nada! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 da Platina, a Escola Franklin, a Escola Franklin Delano Roosevelt.